É importantíssima essa iniciativa de auditoria coordenada dos Tribunais de Contas brasileiros. Como a gente sabe, a educação é uma área estratégica para qualquer sociedade que queira ir bem, que queira prosperar, falar em sociedade inclusiva, falar em igualdade de oportunidades. Sem uma educação de qualidade para todos, é discurso vazio, é apenas retórica. Então, os Tribunais de Contas podem e devem contribuir para melhorar as condições das escolas brasileiras. Claro que é fundamental, é essencial, boas práticas pedagógicas, professores motivados, bem pagos, mas não é suficiente. É preciso também um mobiliário adequado, escolas limpas, bibliotecas, laboratórios de informática, quadras para as práticas esportivas. Tudo isso é essencial também ao lado das boas práticas pedagógicas. Então, os Tribunais de Contas, nessa auditoria, estão verificando as condições que as escolas estão funcionando, o imobiliário, toda a infraestrutura, para oferecer um diagnóstico nacional, 32 Tribunais de Contas participando, um diagnóstico nacional para os governos, para a sociedade, para a sociedade poder cobrar e os governos, nas três esferas, poderem melhorar, poderem aperfeiçoar toda a infraestrutura em que as escolas brasileiras estão funcionando. Então, acho que é um trabalho importante que os Tribunais de Contas brasileiros estão oferecendo à sociedade. A sociedade é um trabalho importante que os Tribunais de Contas brasileiros estão oferecendo à sociedade.